Esta aqui é a área, 5.200 metros, um pouco mais, bem próxima da zona central do Passo Fundo, mais ou menos uns 7 quadros da zona central, tem essas árvores aqui, a casa lá inacabada, a divisa é mais ou menos aqui, aqui assim, em linha reta, lá nas árvores, e aqui em linha reta também, mais ou menos lá no que tem aquele, linha reta lá no que tem aquele eucalipto ali que está perdendo as folhas, e tem essa zona de APP aqui, de 1.800 metros, aí aqui faz parte da área, tem escritura, é da propriedade, mas não pode ser edificado, do rio para cá, 30 metros não pode ser feito nada, mas dá para deixar aí, no futuro quem sabe, eles façam, fechem esse rio aí, fechar no sentido de fazer uma canalização, né, aí vai poder ser usado e ainda ganha mais um pedaço até o meio do rio, então isso aqui como investimento, é um baita investimento.